Seu Armindo nasceu em 8 de dezembro de 1902, há 114 anos. A vida longa faz do aposentado, que vive tranquilo em Alvorada do Sul, cidadezinha do interior do Paraná, o homem mais velho do mundo. Ele tem um ano a mais do que o polonês Israel Cristal, que morreu este mês aos 113 anos de idade, de acordo com o livro dos recordes. Bem-humorado, o brasileiro desconhecido parece não se importar muito com o título. E também não faz nenhuma questão de esconder qual seria o tão almejado segredo para se viver por tanto tempo. Não abusa da saúde dele, não. Baiano de nascença, seu Armindo morou em Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo antes de se estabelecer no Paraná. E nestas andanças todas, foi ajudando a construir parte da história do país. O aposentado também foi um dos afetados pela chamada geada negra, que devastou todos os pés de café do Paraná em 1975. Mas em meio a estes contratempos, o centenário achou um tempo para começar a própria história, marcada por grandes paixões. Uma delas é o futebol, mas mais do que jogar, ele gosta mesmo é de torcer. O coração corintiano também bate mais forte quando seu Armindo lembra da relação de quase 70 anos que teve com a esposa, Maria Conceição. O casamento só terminou em 2007, com a morte dela, no dia do aniversário dele. Hoje em dia, o seu Armindo vive aqui na casa do filho mais novo, onde se recupera de um princípio de infarto. O tratamento contra a doença continua, mas o mais importante para ele é estar cercado pelo amor e o afeto dos filhos e netos. E olha que esse pessoal todo que está aqui hoje é apenas uma pequena parte da família imensa, formada neste mais de um século de história. São 10 filhos, 56 netos, 35 bisnetos e 15 tataranetos, todos vivendo em cidades do interior paranaense. Em dezembro passado, a família se reuniu em peso para comemorar os 114 anos do patriarca. Festança que deve se repetir neste ano, no aniversário de número 115. Toda vida ele fala assim, ah, eu estou ótimo, melhor que isso não preciso. Então a gente sente isso aí, é uma gratificação muito grande. Cada minuto com ele é uma eternidade, é uma delícia. Com uma experiência vasta, de 114 anos na bagagem, ele pode se dar ao luxo de dar conselhos valiosos para as novas gerações. Com mais paciência, com mais firmeza, porque tudo que é firme é pouco.